Então, gatonas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui de novo, Cleide Rock, dessa vez falar sobre saúde. Gente, minhas unhas estão assim, sem esmaltação, sem pequenas, porque elas estão fracas. Fui ao dermatologista e ela disse que eu tinha que fazer um tratamento, tanto para as unhas, como para a queda do cabelo, certo? E eu comecei esse tratamento há 10 dias. Já estou sentindo, pelo menos, ela um pouquinho durinha, porque ela estava escamando, né? Eu tinha que olhar bem direitinho, elas estão vermelhinhas, parecendo quase a carne da unha, por baixo da unha. E aí, eu comecei há 10 dias esse tratamento. Estou sentindo melhora nas que não estão muito danificadas, durinha. E eu vou esperar, pelo menos, 15 dias, só fazendo a limpeza desse canal, mão e pé. E só depois de 15 dias que eu vou começar a pintar, a esmaltar, que é a palavra mais correta. Entre um desses, dessa medicação, que é colágeno com ácido glariônico, glariônico, ela passou também, mandou tomar aqueles, tipo, como se fosse gelatina, né? Ou colágeno em líquido, para ver se acelerava mais o meu tratamento. Mas, assistindo várias blogueiras, falando sobre o Renovabir, que está aqui nessa caixa, certo? E também, porque tem pessoas minhas, que não adianta eu só ir pelas blogueiras, não, que eu quero ver, sou como o Santomé, né? Preciso ver para crer. Então, tem duas pessoas minhas que estão tomando há mais de três meses, e estão sentindo uma grande melhora na linha de expressões, no bigode chinês, certo? E, também, unhas e cabelo. Lógico que essas pessoas são mais jovens, o tratamento é bem rápido, mais rápido, né? Para a pessoa acima de 50, no meu caso, acima de 60, exatamente de 66 anos, vai ser lento. Mas, eu vou fazer o tratamento. Então, essa caixa aqui, vocês pegam, fazem o pedido pela internet, e vem três, ó, três potinhos desses. Vou colocar um, eu pedi de um só sabor, porque eu gosto, né, deixa eu ver se eles botaram, é, Gambrel, Gambrel, eita, quase que eu não desci, eu tomava lá dos Estados Unidos, Gambrel, Gambrel. Cada potinho desse, ele vem, ele dá exatamente o mês, e vem também, aqui, para a gente fazer, a quantidade certa, e tomar. Quer dizer, pode ter problema, se você vai sair, vai para, o dia todo for, você já bota a sua quantidade aqui, só chegar e comprar água mineral, e está tudo ok. Cada, cada potinho desse, ele contém, aí vem aqui, explicando melhor. Ele, ele dá para vocês usarem um mês, ele não engorda, não tem lactose, não contém açúcar, e não contém glúteo. Então, quer dizer, que é um produto que você vai fazer bem para a sua pele, para as suas unhas, e para o seu cabelo, e não vai te engordar. Não é verdade? Agora, isso precisa de muita, paciência, usar diariamente, e eu, no meu caso, eu sei que eu vou, para eu ver o resultado, depois que eu tomar os três potes. mas, e com a medicação que eu já estou tomando, as vitaminas. Então, mas é um produto bom, gram, 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 não, é gambrel. Olha, eu acredito que eu tomava tanto isso, nos Estados Unidos, e aqui, a língua não quer sair. então, é, RenovaP, é um colágeno, com mais ácido glariônico, ele, como já falei, com zero de açúcar, zero de gordura, zero de glúteo, zero de lactose, né, ele é nutritivo, sua pele vai regenerar, lógico que, no meu caso, isso aqui não vai, voltar ao lugar, mas, para quem está com seus 30 anos, 35, vocês vão demorar mais a flacidez da pele, porque se for fazer um tratamento só, o dermatológico, botar, botox, isso, aquilo, outro, você tem que estar fazendo 6, de 6 em 6 meses, e tem que ter bastante dinheiro, porque sempre, é, fica na faixa de 3.200, 3.400, então, tem que ter dinheiro, não é para isso? Então, era essa dica que eu queria falar para vocês, com 3 meses, nós hoje, hoje, quanto mês? 22 de outubro, 22 de outubro, então, novembro, setembro, setembro, então, outubro, novembro, dezembro, eu vou mostrar a vocês, o meu antes, e o depois, porque eu já tirei foto, para poder começar ele amanhã, então, eles vendem também um só, mas, ele sozinho, é 147, 148, mas, se vocês comprarem os 3, como foi no meu caso, além de ganhar, essa, coqueteira, né Sandra? Não. É, vocês vão, ter um desconto, de 54%, que ficou, parece, por 249, de 3 vezes, então, para mim, foi, genial, espero que vocês tenham gostado, de, da, da minha, ter compartilhado isso, com vocês, e, Deus abençoe cada um de vocês, gratidão sempre, né? Beijos, de luz, para cada um de vocês, ok?